Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre... Bora moto, passa logo! Com os dois batendo papo, pelo amor de Deus! Vamos que vamos! Então galera, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o seguinte. Vocês já viram aí no vídeo, que eu fiz um vídeo falando sobre... Renovação de seguro e fiz até um videozinho pedindo contatos do pessoal aí que trabalha com segurador de carro Pra poder me auxiliar, né? Porque eu precisava de um corretor, porque o meu corretor de seguro, de carro, ele me deu uma péssima notícia Onde ele falou pra mim que as seguradoras... A gente já tinha... já tava tendo uma conversa sobre isso, né? Porque as seguradoras hoje, elas estão ficando mais chatas pra poder aprovar seguro de carro Pra quem trabalha como aplicativo E pior ainda pra quem tem GNV no veículo Então... Então eu conversei com ele Ele falou assim, Sige, não consegui renovar o seguro do teu carro A HDI não aceitou a renovação e outras seguradoras que ele trabalha também não conseguiu fazer a renovação do carro Por vários motivos. O primeiro é porque eu pedi pra colocar como motorista de aplicativo O segundo motivo é porque o carro tem GNV Então muitas montadoras... Perdão, muitas... Perdão, muitas... Nossa, que buraqueira do caramba, velho Vai ser tudo tremido a bosta do vídeo Mas assim, muitas seguradoras não estão aceitando mais carro com GNV Porque como eu contei a história pra vocês O que que acontece? O pessoal tava fazendo a cotação de seguro pra passeio Ah, eu coloquei GNV, mas o carro é pra passeio E tavam trabalhando com os veículos, né? Tavam pegando veículo pra trabalhar com o motorista de aplicativo Então o seguro ficava mais barato Porque era cotado pra passeio Porém, na verdade, eles rodavam em tudo quanto é canto Com o seguro como se fosse pra passeio Beleza? Então Eu não consegui fazer o seguro do carro Renovar o seguro do carro Peguei vários outros corretores Pra ver se eu consigo Alguns estão trabalhando hoje, outros não Mesma resposta, ninguém tá fazendo pra motorista de aplicativo E a única que eu achei pra motorista de aplicativo Só dá direito a furto e roubo Ou seja, não dá Não dá direito a prejuízo a terceiros, colisão, nada disso E o valor saiu mais de 7 mil reais Bem mais de 7 mil reais Se não me engano o Ricardo falou pra mim Que conseguiu uma também que saiu a 5.900 e tanto 6 mil E cara, é basicamente inviável isso E o que eu fico mais chateado é o seguinte É quando a pessoa chega pra você e fala assim Pô, HB20 é o carro mais roubado que tem HB20 não sei o que HB20 é isso Tarado Quase porrou a moto no meu carro HB20 é isso HB20 é aquilo Pô, eu fico meio chateado Teve um corretor que já falou assim Pô, já é difícil fazer seguro pra HB20 Porque é o carro mais roubado Pô, morando em Campo Grande ainda piora ainda Tipo assim, como se morasse num lugar ruim, né Mas num lugar péssimo Então tem certas palavras que as pessoas falam pra ti Que tu fica meio chateado, né Com a situação Mas enfim Então eu tô tentando aí de todas as formas Pegar um seguro legal Não tô escondendo o jogo Tô botando como Pra aplicativo Tá Mas não tô conseguindo Tô extremamente chateado com isso Porque eu não tô conseguindo colocar seguro no meu carro, velho Seguro no meu carro E o pior Que a culpa Parece que a culpa é minha Por não estar colocando seguro Porque eu comprei o HB20 A culpa A sensação que dá é que a culpa é minha, cara Se eu tivesse comprado outro carro Eu não teria esse problema Pode ser que sim, sim Cara, mas eu não tenho culpa Pô, se for assim Então ninguém compra HB20 mais Você entendeu? E aí a gente entra numa outra situação As revisões Pra quem não sabe Eu comprei o carro Pra trabalhar com o motor de aplicativo Que era o começo E o que que acontece As revisões Elas começavam em Sei lá Duzentos e pouco Trezentos e pouco Aí depois foram pra Quinhentos e pouco Aí tem uma correia do motor Que eu tenho que trocar É... Que ela custa Já com a mão de obra Uns trezentos reais A correia é cento e cinquenta Mais cento e cinquenta Da troca da mão de obra Trezentos reais, cara Trezentos reais E aí eu fui ver o preço Da quarta revisão Do HB20 De quarenta mil Quinhentos e setenta e nove Se eu não me engano Aí tu bota aí Mais... Quinhentos não Minto Setecentos e pouco Setecentos e pouco A revisão A quarta revisão Aí do HB20 Aí você bota aí Mais trezentos da correia Próxima revisão É basicamente aí De mil reais Cara Eu já tô na quarta revisão E o carro não tem nenhum ano E... O que eu quero dizer com isso? Tá inviável Manter revisão Do carro Pra quem trabalha Não tem como E... Provavelmente Noventa e nove Por cento de chance De eu abrir mão Da garantia do carro De eu abrir mão Das revisões do carro Até porque eu não tenho Garantia nenhuma Que no futuro Quando eu for vender esse carro É... Eu vou sair na vantagem Em relação a isso Então não tem como Galera Não tem como Manter um carro Pra trabalho Fazendo as revisões É... Na concessionária Entendeu? É... Eu vou ver por fora Se eu acho Algum outro lugar Pra poder fazer a revisão Do carro Ver o preço direitinho E... E... E provavelmente Eu vou tá aí É... Tirando as revisões Parando de fazer as revisões Na concessionária Porque eu não tô vendo vantagem Eu não consigo botar o seguro Eu não consigo Trabalhar Pra poder Não... Não tendo o seguro do carro Você não consegue rodar com o carro Consequente Você não consegue trabalhar Não tem dinheiro Pra fazer revisões Então... Então... O Brasil Realmente É muito 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 difícil De você manter Alguma coisa Galera Nem todo mundo Coloca GNV Porque vai trabalhar Tem gente que coloca GNV Porque o preço do gasolina Tá altíssimo E a seguradora E a seguradora Vem com esse jeito Aí Já... Não tem GNV Não dá Não cobre Porra Como que eu vou pagar Como que eu vou pagar É... Sete mil reais Pra uma empresa Né... Vou botar O que o Ricardo me deu Cinco mil e novecentos Uma empresa que não cobre nada É só roubo E furto Entendeu? A outra de sete mil É roubo e furto E colisão com perda total Se o serviço ficar Acima de setenta É... Setenta por cento Do setenta E setenta por cento Do valor do veículo Eles dão como perda total E aí... Só isso Não tem o que fazer Se der cinquenta mil Tem que pagar O carro tá avaliado na FIP Tipo... Setenta mil reais Né... Aí ou seja Se o prejuízo Foi de cinquenta por cento Dá trinta e cinco mil De onde que eu vou tirar Trinta e cinco mil Pra consertar o carro Onde que eu vou arrumar Trinta e cinco mil Pra consertar o carro Podendo pagar uma franquia De sei lá Dois mil e quinhentos Três, quatro mil reais Pra consertar o carro Não tem como Tá muito difícil Seguradora hoje em dia Vou ter que entrar Na cooperativa Tá... E eu não queria entrar Na cooperativa Porque muita gente Já me falou um monte De coisas de cooperativa Funciona pra rebota Funciona pra rebota Funciona pra tudo Pra muita coisa Mas o problema é Se você tiver seu carro Roubado E não for achado Né... Se a cooperativa Tiver o dinheiro Pra te pagar Beleza Ela vai te pagar O valor do carro Se ela não tiver Você vai entrar Numa fila de espera E é esse o problema Que eu não queria passar Entrar nessa bendita Fila de espera Sem saber Quando você vai receber O dinheiro do carro Sem contar Que a seguradora Ela te paga Tipo em um mês Não achou teu carro Ela te paga Ela vai te pagar O carro Do tabela FIP Toidinho Então o problema Todo é esse O medo De roubar o carro E de brigar Com a cooperativa Pra eles pagarem O meu carro E é mais barato? Não Não é mais barato Vai ficar o mesmo preço Fica até mais caro Do que eu paguei No ano passado No passado Eu tava pagando 400 reais por mês Do seguro Só que eram 10 parcelas de 400 A cooperativa A cooperativa Tá pagando Minto São 10 parcelas De 380 A cooperativa Tá dando 402 Tá Mas aí você paga O resto da vida É... Se eu não conseguir Nenhum valor Se eu não conseguir Chegar nenhum valor Da seguradora Eu vou entrar Na cooperativa E vou pagando Até eu conseguir Uma seguradora Que faça pro carro Ou até eu conseguir Trocar o carro Vender esse carro Sei lá o que eu vou fazer Porque O HB20 Nunca mais eu compro Não porque é um carro ruim Pelo contrário É um ótimo carro É um excelente carro Aceita muito bem o GNV Mas infelizmente Pra você conseguir Seguro pra esse carro É muito difícil Entendeu? Se você tiver É um carro zero E você fechar Na concessionária Você até consegue Mas pra mim Que colocou GNV E usa pra trabalho É muito difícil Você conseguir seguro Pra esse carro Tá É muito complicado É estressante Só eu sei Que eu tô passando aqui Tá um inferno Pra colocar seguro Nesse carro Mas se você usa o carro Pra lazer Não e detalhe Pior Por mais que eu não Utilize mais o carro Pra aplicativo Como que eu vou provar Isso pra Pra seguradora Eu chegar pra seguradora E falar assim Ó Eu não uso mais o carro Pra aplicativo A minha placa Tá cadastrada No aplicativo Eu uso o carro Pra me locomover Pras lojas Como que eu vou falar Pra seguradora isso Como é que eles vão conseguir isso Tudo tem uma perícia Tudo é É visto E cara Não tô aqui pra mentir pra ninguém Não tô afim de mentir pra ninguém Não tô afim de dar malandrinha em nada Mas eu queria uma coisa certa E acessível Pô 8 mil reais 7 mil reais Numa coisa que eu não cobre Nem colisão a terceiros Nada disso Não compensa pra mim Entendeu Não compensa pra mim Então galera Isso aí foi mais um desabafo Tá Tô muito chateado O que tá acontecendo Não esperava isso Eu achei que eu ia conseguir Uma renovação bem legal Mas Não é a realidade Infelizmente O HP20 Criou-se uma fama De carro mais roubado Mas na época Também era o único Hoje em dia Você compra carro Ninguém tem carro pra entregar Tu fica esperando 60 dias Pra entregar um carro E às vezes nem vem Tem gente que tá Desde agosto Comprou carro zero Não recebeu ainda A gente já vai pra fevereiro Então cara Complicado Ou você Na época Na pandemia Do negócio que aconteceu No mundo Não sei se eu podia falar Aquela palavra Mas na época Quem tiver experiência De cooperativa Que teve o carro roubado Que não foi devolvido Se eles pagaram rápido Deixa aí no comentário Beleza? Obrigado por ter assistido O vídeo até o final Fui em todos os vídeos Até o próximo vídeo E fui E fui E aí